Oi gente, esse vídeo materno, eu sei que não é a melhor luz, não é a melhor hora, eu na verdade liguei todas as luzes possíveis aqui do meu quarto, é de noite, agora já escureceu, e eu liguei todas as luzes possíveis, tá ligada a luz do quarto e tá ligada a lâmpada, mas eu tô vendo que ainda assim tá meio escuro, realmente essa semana que passou foi, ó, perdeu o foco, foi super corrida, essa semana que passou eu acho que ele tá perdendo por causa da luz, foi super corrida, não deu tempo de eu fazer vídeos extras, assim maternos, nem nada, tanto que semana passada eu passei com dois vídeos, sexta-feira eu não pude subir o vídeo porque realmente a minha semana tava lotada, não consegui gravar nenhum vídeo, e agora eu não queria deixar sem vídeo na segunda-feira, que é o vídeo materno, então tô gravando domingo à noite, mas espero que esteja valendo o vídeo é super basiquinho, é um vídeo comum materno, que é o Raul do bebê desse mês que passou, né, já praticamente, agora que eu vou subir esse vídeo, eu vou subir no dia 30 já, então já passou, então é comprinhas do mês de novembro pra bebê, e eu vou rapidinho pra não estender demais. Primeiro eu vou falar as coisas fora da Renner, né, porque eu tenho uma quantidade maior de roupa, na verdade, tudo da Renner. Esse sapatinho, sapatinho não, chinelo, é, havaianas, é, a gente comprou, olha, da Mulher Maravilha, a gente comprou no Walmart e foi, agora eu não me lembro se foi R$19,90 ou foi R$29,90, eu acho que foi R$19,90, mas não tô segura se foi R$19,90 ou R$29,90. Igual eu achei uma graça, eu achei super diferente por ser da Mulher Maravilha, porque geralmente é Corte Rosa, é Princesa, é Frozen, é, né, Peppa, né, todas essas coisas que os bebês adoram, e quando vem uma coisa meio diferente, eu acho bacana, né, só pra dar uma quebrada, só pra ser um pouquinho diferente, então eu achei lindo esse da Mulher Maravilha. E se eu não me engano foi R$19,90, agora eu realmente não sei dizer se foi R$19,90 ou R$29,90. É no Walmart, então logo tem no Big também, o Big, o Walmart, geralmente tem as mesmas coisas. É, esse aqui ela ganhou da avó, é um sapatinho da Bibi, ó, e é um sapatinho que na verdade a avó comprou pra que ela usasse no Natal, no Natal, na verdade esse também ela vai usar no aniversário do Nicolas, que vai ser antes do Natal. É um sapatinho branco muito fofo da Bibi, não sei quanto ela pagou, mas ela deve ter pago trinta e poucos, no máximo, foi numa lojinha de sapatos aqui perto, então foi no máximo trinta e alguma coisa. É, eu achei muito bonitinho, ó, é um sapatinho branco da Bibi. Com certeza acho que eu vou ver uma meia calça ou alguma coisa parecida, uma meia fina pra ela usar. Agora as da Renner. Perdeu o foco? Arrumou o foco, tá. Agora as da Renner, vou repassar pra vocês, esse shortinho tipo surfista, não sei falar o valor, porque esse na verdade é a minha mãe que deu. Então não me lembro, o valor é um shortinho tipo surfista, ele é cor de rosa, ele tem esse lacinho aqui pra medir, né, e ele é cor de rosa, ó, ele é uma graça, ele tem esse, essa aberturinha na coxa e atrás ele tem um bolsinho, ó. Ele tem um bolsinho de abrir assim, ó. E ele é florzinho, ó. Bem fofo, bem surfistinho, modelinho surfistinha, sabe? Eu achei a coisinha mais fofa do mundo. Se eu não me engano tava, na verdade tá aqui o preço, R$25,90. Ó, na Renner, tá gente? R$25,90. Eu achei muito fofo. Essa calça a Elisa já usou, essa realmente eu não sei o valor. Aliás, as duas calças a Elisa já usou e eu tirei a etiqueta, acabei não guardando a etiqueta pra vocês. Mas também é da Renner, da Peppa Pig, ó. A Elisa adora a Peppa Pig. Esse rosa, ele não chega a ser vermelho, ele é um rosa bem escuro, quase vermelho. E ele tem a estampa da Peppa Pig. Eu acho que tá em torno, essas calças, em torno de R$19,90. Essa talvez esteja R$29,90. Ó, ela é rosa, também da Peppa Pig, ó. Mas ela é, ela tem esse detalhezinho que eu acho muito lindo nas calças da Renner. Ó, aqui é um lacinho na pontinha e esse aqui ela também já usou. É, mas é da Peppa Pig. Eu acho, se eu não me engano, essa comum tá R$19,90. Essa aqui eu acho que talvez seja um pouquinho mais cara. É, mas é isso. Aí, camisetinha. Essas camisetinhas eu não sei quanto foi. Essa é de 3 a 4 anos. Na Renner também. É, cachorrinho, ó. Aqui não tá o valor, tá. Eu tirei. E, ó, é um cachorrinho bem bonitinho de óculos com lacinho. E, ó, mas esse aqui é meio grandinho pra ela. Esse aqui eu acho que tava em promoção. Talvez, deixa eu até olhar. R$19,90, gente, as blusinhas. Então, tá R$19,90. Uma graça. Esse aqui comprou, foi comprado maior, é 3 a 4 anos já pra, né, até porque tá chegando o verão e com uma blusinha de manga comprida, então, tipo, já tem que comprar pensando, na verdade, no outono de 2016, né, porque verão agora já não vai usar manguinha comprida. Esse também é manguinha comprida, R$19,90. Renner também. Todas as roupas são da Renner, gente. E da Peppa Pig. Basiquinha, né, gente? Tipo, um... É super basiquinha, R$19,90. Né, básico. De manguinha comprida. Aí agora tem esse vestido, R$39,90. Super, super baratinho, eu achei, porque meu vestido é uma graça. Ó, ele é todo de animal print. Ó, é muito fofo. Essa é a roupinha que ela vai usar no vestidinho, ó. Essa é a roupinha que ela vai usar junto com o sapatinho branco que eu mostrei no aniversário do Nicolas. Eu já separei esse vestidinho pra ela usar no aniversário do Nicolas. Então, é muito fofinho. Olha, gente. Muito lindo. R$39,90 na Renner. Ó. R$39,90. Eu achei bacaninha. Não achei muito caro. Não achei super barato também, né, mas não é muito caro. Aí tem essa saia magnífica. Sério, essa saia eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela é dourada, ó. Ela tem umas estrelinhas douradas. Olha que lindo, gente. E ela é tipo tutu. Aí ela tem esse lacinho preto e ó, é umas estrelinhas douradas. Tá vendo? Ela é toda estreladinha dourada. E é bem tutu, assim. O material dela é daqueles tutus. Sabe material de bailarina? Gente, é sério, lindo. Lindo demais. Esse aqui eu acho que ela vai usar no Natal. Daí eu peguei uma camisetinha básica de R$590,00 vermelha, de algodão mesmo. Ó, é bem basiquinha. E daí ela vai usar essa camisetinha vermelha no Natal mais esse... essa sainha dourada. Eu achei super natalino. Dourado com vermelho. E não é um dourado muito, né? Uma coisa douradaça, assim. É um douradinho de detalhe, assim, com essa... essa saia eu achei bem carinha. R$49,90 a saia. Ó, R$50,00, né? Na verdade é o preço de uma saia pra mim. Eu tava vendo mais saias na Renner por esse preço, na verdade. Eu achei bem carinho. Mas, enfim, como é uma coisa diferente, é uma coisa que, né, é bem diferente. Tipo, não tem sempre, você não vê sempre, então eu fiz uma exceção. Mas, assim, não é uma coisa de se comprar o tempo todo, né? R$49,90 uma saia. Mas achei a coisa mais linda. Cheia de estrelinha dourada, ó. E com essa blusinha vermelha pro Natal acho que fica perfeito. Então é isso, gente. Esse é as comprinhas desse mês de novembro que passou. E espero que vocês tenham gostado. Opa, desculpa. Eu saí do... tava só a minha cabeça, metade da minha cabeça. Enfim, espero que vocês tenham gostado. E... saiu do foco de novo. Eu prometo não fazer mais vídeos noturnos porque realmente não dá certo. E é muito escuro aqui no quarto. Pelo menos aqui no quarto, né? Talvez se eu achar um outro modo, talvez eu consiga fazer vídeo no noturno, né? De noite. Mas é isso. Espero que vocês gostem mesmo assim. Quero ver se essa semana eu fico direitinha com os vídeos. Eu consigo manter e consigo também fazer mais vídeos pra que eu não, né? Igual a semana passada que eu subi só dois. E é isso, gente. Esse foi as comprinhas de criança, de bebê de novembro. Espero que tenham gostado. Se não se inscreveu ainda, por favor é só se inscrever no canal que tem muito mais vídeos de um monte de coisa além de maternidade. É isso, gente. Beijo e tenha uma ótima semana, tá? Tchau.